Bem-vindo ao programa, Eduardo Macario. Tudo bem com você? Oi, Vera. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Ótimo. E eu fico feliz. Estamos aqui para conversar. Ele é superintendente, gente, da Vigilância aqui em Santa Catarina, da Vigilância Sanitária, e hoje a gente vai esclarecer aí um pouco sobre a questão da varíola, sobre essa doença, né? Que a gente sabe que vem aí deixando todo mundo em alerta. O que nós temos de informações, Eduardo, que você pode já nos adiantar? Bom, ela é uma doença que é diferente da varíola do passado, que acometeu boa parte da nossa população, e muito similar às algumas doenças conhecidas, como, por exemplo, a catapora, a herpes, óssea, sífilis. São doenças que começam com uma febre muito alta, os gânglios inflamados, que são essas áreas todas aqui um pouco mais inchadas, dor no corpo, e três, quatro dias depois, começam a aparecer pústulas, lesões de pele, muito doloridas, por sinal, e que, se forem infeccionadas, elas podem complicar. Então, é uma doença que não é uma doença sexualmente transmissível, é transmitida pelo contato de pele com pele, principalmente quando aparecem essas lesões de pele, e que tem se transformado de uma grande preocupação no mundo todo. Bom, essa doença, gente, ela já existe há décadas e décadas e décadas, mas, normalmente, esse tipo de varíola ficava mais na região da África. É isso, Eduardo? Exatamente, ela sempre existiu na região da África, e agora ela acabou se disseminando para todo o mundo, principalmente agora que nós temos casos nos Estados Unidos, Europa, e aqui no Brasil mais de mil casos, inclusive em Santa Catarina, nós já temos sete casos confirmados e outros 27 casos ainda em investigação. Bom, essas doenças já existem, é bom a gente saber, já existem há décadas, desde que o mundo é mundo, o problema é que elas vão avançando e dominando muitas outras regiões. Esta vacina contra este tipo de varíola já existe, que bom, boa notícia, isso do país está adquirindo, a gente fica feliz. E fica a dica em relação à prevenção. Então, como é que é a forma de contágio? Pele com pele, esse é um dos pontos. Outra questão de sintomas que a gente pode observar, febre alta. O que mais, Eduardo, de ponto específico? Então, principalmente aquela... Como é que a doença aparece? Você começa a sentir uma febre muito alta e os gângulos inflamados aqui, toda essa região. Começa a sentir também dores no corpo, três, quatro dias. Depois, começam a aparecer aquelas lesões de pele, umas bolinhas no corpo todo, nas costas e nas pernas, perto aqui da região genital. Isso pode acontecer de forma disseminada. E a partir que aparece a primeira lesão de pele, a pessoa já está transmitindo. Então, ela tem que ficar isolada, ficar isolada recebendo a medicação para evitar justamente infeccionar e esperar passar, porque pode demorar de 21 dias até 4 semanas para aquelas lesões desaparecerem. Mas esse é o momento fundamental de proteção. Certo. Evita que contagie outras pessoas. Nem pensar em coçar essas bolinhas. Exatamente. Isso é fundamental, porque é onde também, inclusive, piora a condição da pele do paciente que está passando por essa doença agora, que é a questão da varíola, que está aí vindo mais e mais. Ela é meio parecida com a catapora? Eu tive catapora e foi por aí. Inclusive, eu lembro da gente no quarto e tal, não podia nem ficar circulando ainda, quanto criança. Ela é bem parecida com a catapora também. Ela tem as bolinhas, você sente febre, tem essa erupção, você não pode coçar. Só que a catapora é bem mais leve, ela tem uma duração menor e tem uma vacina que é muito eficaz também. Então, agora, a varíola dos macacos, ela é, primeiro, que ela é muito mais dolorida, as pessoas sentem muito mais dor quando adquirem. E tem também a forma de evoluir para um quadro de gravidade maior. Então, a gente não pode deixar essa doença descontrolada. Assim como a varicela, assim como a herpes zóster, assim como o sífilis, que são várias doenças que também produzem lesões de pele, nós precisamos identificar precocemente, essas pessoas precisam estar isoladas e para que a gente não haja a transmissão e disseminação da doença para grupos mais vulneráveis. Eduardo Macario, obrigada pela participação no programa, por todas essas informações. O alerta principal em relação à varíola, mas já fica aí o destaque para você aproveitar e fazer essa limpeza em relação à dengue, que não estava brincadeira no Estado.